Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Gente, eu tô animada para fazer esse vídeo. Nunca fiz um vídeo com esse tema. Não lembro de já ter visto vídeo assim, talvez já tenha, porque tem muita gente já fazendo vídeo de perfume, né? Mas eu pensei nele, gente, por causa de um perfume que eu testei ontem. Nem vou dizer que eu usei, porque eu só testei. E aí, sabe, deu um desperte e eu comecei a selecionar alguns na coleção e eu fui vendo que eu tinha vários que me traziam essa sensação. Vocês já estão vendo aí no título, então não tô fazendo nenhum suspense, né? Perfumes com cheiro de fada. Gente, fadas não existem. Puf, morreu uma. A verdade é que eu trouxe esse perfume, esses perfumes, né? Porque eu acho que todos remetem a uma sensação, assim, mística. Como se a gente estivesse indo em contato com a natureza, como se a gente estivesse indo também para um ambiente de mistério, sabe? Não é para o nível da sedução, gente, mas é de um encontro consigo mesmo, sabe? Uma relação, assim, de que o cheiro realmente nos teletransporta para uma outra dimensão, onde a gente se sente muito bem, muito em paz. Vou contar sobre eles para vocês nesse vídeo. São todos maravilhosos e fabulosos, então não saia aí não. Vai ver. Gente, vou começar, então, pelo perfume que me motivou esse vídeo, tá? E depois eu trago opções, assim, mais fáceis de encontrar. O que eu vou contar para vocês hoje é o Santiago. Quem viu o meu vídeo de recebidos, viu que eu recebi uma caixinha bem bonitinha, está até aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Dessa marca chamada Perfumistic. É da loja Box 765. Quem viu o vídeo, viu que aqui tem 10 perfumes desses pequenos, assim. E, gente, eu não consegui provar todos, né? Então, ao longo da semana, eu selecionei alguns e fui olhando. Eu me interessei pelo Santiago. Eles são todos com nomes de cidades, tá? Eu não reparei se são todos capitais, mas eu sei que são todas cidades. Ele me mandou um papelzinho, gente, com a referência. E esse perfume era inspirado num perfume francês compartilhável. Ou seja, para homens ou para mulheres. Eu estou com medo de falar o nome desse perfume, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre ele. Não sei como é a pronúncia e é um nome francês. Mas eu acho que é assim, ó. Anjardin Cerletois. Eu acho que é assim. Se for, eu falei muito bonito. Anjardin Cerletois. Cerletois. Acho que é assim, gente. Vou deixar a imagem dele para vocês. Se vocês já ouviram falar nesse perfume, comenta para mim. Porque eu realmente nunca vi ninguém comentar sobre ele. Ele é muito lindo. E aí, gente, para minha surpresa, quando eu borrifei, eu pensei até que era masculino. Porque eu estava olhando na internet e algumas lojas classificam como masculino. Mas, gente, que perfume incrível. Sério, é muito, 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 muito gostoso. Ele tem um cheirinho, assim, na hora que a gente joga, de graminha verde, mas uma graminha limpinha. Não é aquele cheiro de mato picado horrível. É um cheiro de graminha verdinha, junto com frutas levinhas, com flores levinhas. Uma sensação muito, muito, muito fresca. Gente, esse perfume está muito gostosinho, muito sofisticado. Se ele não for parecido com esse outro, que eu não conheço, né? Já vale por ele mesmo. E se o outro é melhor do que ele, então, misericórdia. Deve ser um sonho. Aí, eu peguei aqui as notas do perfume, né? Importado. Ah, não tem as notas. Eu esqueci. Eu olhei no Fragrante, gente. Mas não tem as notas lá. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu sinto muito almíscar. E eu diria que é um almíscar branco. Porque é de uma delicadeza, de uma leveza. E tem um fundo azedinho, mas que vem por conta dessa sensação herbácea, sabe, gente? Esse cheirinho, assim, verdinho, limpinho. Então, é levemente azedinho. E eu sinto que está frutado. Mas eu sinto algo também como um limão. Mas um limão siciliano, que é aquele mais leve, mais adocicado. Não achei esse perfume masculino. Não achei esse perfume feminino. Mas como não está classificado no Fragrante, que é como compartilhável, esse sim é compartilhável mais pras mulheres. Porque a maioria dos compartilháveis ficam mais masculinos, né? E esse está com uma delicadeza tão de princesinha. Nossa, gente. De fada, né? De fadinha. Porque está com essa sensação mística, sabe? De eu fechar os olhos, ó. E me sentir em meio à natureza. Sentir até passarinhos, assim, ó. Cantando. Um rio passando lá no horizonte. Parece, sabe o quê? O cenário de um filme de conto de fadas. Sabe? Tipo assim, branca de neve andando numa floresta. Meu outro cheirinho de fada maravilhoso. Esse eu adoro. Usei bastante já, gente. Gosto muito dele mesmo. Assim, pra mim não tem tempo ruim pra usá-lo. É o Ecos Frescor de Capitiu da Natura. Eu espero que ele ainda esteja em linha. Mas eu não ligo tanto de falar da Natura dos que já saírem. Porque ela fica trazendo de volta pro site. Mas, gente. Frescor de Capitiu, pra mim, é disparado o frescor que eu acho mais gostoso e fácil de usar. Eu amo castanha. Já falei que eu amo frescor de castanha. Mas, assim, eu acho que apesar dele ser frescor, tem dias que ele me enjoa. E o Capitiu eu duvido enjoar, sabe? Assim, pra mim, pelo menos. Ele é totalmente minha vibe. E é um floral rosado que muita gente gosta, né? Perfume princesinha. Gente, o Ecos Capitiu só tem um defeito. Ele fixa pouco. Projeta pouco. Mas, como a gente tá falando aqui das sensações, eu não tô focada aqui em desempenho, né? E sim, fragrância. Eu acho que, nossa, ele é perfeito pra esse vídeo. Gente, ele tem uma saída com bastante nota cítrica. Mas o que destaca mais pra mim é algo como um cheirinho alaranjado. Então, pode ser uma tangerina, um bergamota, né? Uma coisa assim. É aquele cítrico mais adocicado. Não é o cítrico do limão. E a pimenta rosa. Então, é um perfume pimentadinho, tá? Apimentadinho. Pra quem gosta do pimenta rosa, aqui tá delicado. Não tá extremamente ardido, como alguns que a Natura vem lançando, não. No corpo dessa fragrância, a gente tem aqui a rosa búlgara, o Capitiu, que eu esqueci de ver o que é, mas eu lembro que quando eu fiz a resenha, eu tinha visto. Mas, de qualquer maneira, eu não conheço, né? E a gente tem baunilha na base e âmbar e sândalo. Não achei que ele fica cremoso. Não achei que ele fica ambarado. Não achei que fica amadeirado. Achei que é só um floral leve, tá? Não é o cheiro de rosas que eu sou acostumada, mas é um cheiro tão fresquinho. É um adocicado leve, muito amiscarado, gente, que lá no fundinho eu sinto uma sensação de hortelã. Eu não sei se tem ou menta, mas lá no fundinho eu sinto uma sensação refrescante, sabe? Estilo, assim, pasta de dente. Aquela sensação fresh. Só que, no geral, ele é essa coisa rosadinha mesmo, né? Com frutas vermelhas, adocicado, cítrico, com esse floral bem leve. E, como eu aprendi outro dia no vídeo, que eu até comentei com vocês, né? Flores transparentes, que seria essa leveza, essa delicadeza. Então, esse é muito fadinha. Aquela fadinha cor de rosa que tá, ó, voando pelo bosque lá nos filmes de contos de fadas que eu falei pra vocês, tá? Muito princesa, mas com essa sensação mística de levar a gente pra esse universo de natureza, né? Essa sensação de a gente estar imerso, realmente, num ambiente natural. É um cheiro muito gostoso, gente. Vale muito a pena conhecer o Ecos Frescor de Capitivo. O que pra mim tinha que entrar nesse vídeo, gente, é o da Rinode, da linha Life, que foi lançamento do ano passado. E eu escolhi o Refresh, que é esse azul lindo, que até a embalagem dele aqui tem uma pegada super diferenciada, né? Quando esses perfumes foram lançados, que, na verdade, é uma linha de três fragrâncias, tem o Life, o Calm e o Energy. Eu fiz resenha aqui no canal, gente, e o título foi Perfumes Místicos. Porque é isso que eu sinto com ele, sabe? Se vocês quiserem ver, é só colocar aqui. Eu acho que eu botei alguma coisa como melhor lançamento do ano, Perfumes Místicos. Mas se você pesquisar por linha Life, Rinode aparece, porque eu deixei também no título. E aí, tá falando dos três lá. Gente, os três são muito gostosos, muito encantadores e diferenciados. Se você faz parte desse grupo de pessoas, de perfumólatras, né? Que tá cansado de lançamento mais do mesmo, de perfume que sempre acaba remetendo a outro, de cheiros que ficam sempre ali, rodando, rodando e não saem do lugar, parecendo um caldeirão em que a gente vai aproveitando os restos, vocês precisam conhecer a linha Life, tá? Realmente são diferenciados. Nenhum parece com nada que eu já tenha sentido antes. E são fragrâncias compartilhadas. Estou falando, parece até uma publi da marca. Mas é porque realmente, gente, eu gosto, né? Particularmente, vou elogiar aqui com vocês a Rinode e a Jecti, porque pra mim são as duas marcas que no momento estão fazendo lançamentos realmente novos, né? E não esses lançamentos que acabam ficando tudo meio parecido com coisas que a própria marca já lançou. Ai, fala demais, gente. O Life Refresh, o Life Refresh, ele tem essa sensação mística, maravilhosa, e a abertura dele é simplesmente fabulosa. É um perfil que é difícil pra mim tentar falar pra vocês como é, porque eu não posso sentir nada parecido, então é difícil eu associar. Então são sensações mesmo, assim, que eu vou tentar reproduzir pra vocês. Ele tem frésia, deixa eu ver aqui, bergamota e almíscica. Eu sinto muito uma sensação aquosa, mas não é aquele cheiro de mar, não é aquele cheiro de ovo que a gente costuma sentir. É um cheiro, gente, que parece que eu tô realmente numa piscina com água limpa, aquela água que tá tão limpinha que ela chega a ter cheiro. Ah, eu sei, água não tem cheiro. Mas sabe quando a água tá tão limpa, tão limpa, a gente tá num ambiente tão fresco, que parece que ela tem um cheiro gostoso? Um cheiro fresco? É tipo isso que eu tô sentindo aqui, gente. É uma sensação muito, muito refrescante. E esse perfume, ele tem esse toque azedinho, que eu acredito ser dessa floralidade da fresa, que ajuda nessa sensação, né? Mas ele tem alguma coisa lá no final, esqueci se eu falei que era o tia Madeira, não, é almíscica. Alguma coisa lá no finalzinho que eu sinto um pouco amadeirado, mas não é aquele cheiro de perfume amadeirado que a gente tá acostumado, que fica denso, fechado. Não, gente, é uma sensação de madeira úmida na floresta. Então todos esses perfumes de hoje me remetem a essa vibe, né? A gente tá realmente, assim, dentro da floresta, sentindo o vento, sentindo as mudanças climáticas, sentindo o vento úmido. Então é como se a gente estivesse, assim, num bosque, no final da tarde, quando vai começar a chover. E aí a gente sente essa sensação úmida. Enfim, gente, sou encantada por esse perfume, mas eu acho que é um perfume que seria interessante pra pessoas que gostam dessa coisa mais diferente. Não é um perfume para princesas, não é um perfume para mulherões, é um perfume pra gente se energizar, sabe? Pra gente sentir, realmente, uma vibe, assim, mais introspectiva você com você mesma. Não é um perfume pra agradar ninguém, é um perfume pra te agradar. Então se você tá nessa vibe, você vai gostar dessa linha. Minha próxima escolha é o Dream... Dei um grito, ai, desculpa, gente. Minha próxima escolha é o Dreams, Jardim de Mistérios... Não, Dreams não, Dream, tá? A linha Dream, eu sempre ponho no plural. Linha Dream, de Boris Flash, do Boticário, e o eleito aqui é o Jardim de Mistérios. Gente, que frascos tão lindos essa linha tem, né? Parece até que são de vidro, mas são de plástico, gente. Mas tem essa coisa dourada, né? E dura isso aqui, tudo bem que eu não uso tanto. Talvez ficar pegando muito, talvez desbote, mas assim, eu já tenho há quase dois anos e ainda tá bem bonito e brilhoso. Mas eu guardo na caixinha, né? Gente, esse daqui também super vibe natureza, né? Super vibe também mística, fadinha, delicioso. Esse já acho que vai na vibe de outros perfumes que já existem, como o Aqua de Joia, do Armani... Da Armani, né, que é uma marca. Como o Love Lily... O Love Lily, não. O My Lily, do Boticário. Me lembra também o Be Delicious, The KNY. É uma vibe, assim, bem... Sabe, assim, navegando entre essas três fragrâncias que eu citei. É muito fresquinho, é muito gostoso, é muito frutal. Eu sinto também um cheirinho de melão nele, um cheirinho gostoso. Adocicado. Ele tem maçã verde. Gente, é uma explosão de notas aquosas, tá? Tem melancia. É bem fresco, mas eu não sinto cheiro da melancia fruta. Seria mais a parte verde da melancia. Aquela que lembra mais pepino. Porque é uma aquasidade, assim, que eu não diria que é doce. É adocicado, né? Mas eu não diria que chega doce, não. Ó, gente, tem várias coisas. Pera, maçã, limão, bergamota e alvisca. É bem fresquinho. Esse, gente, não fica amadeirado no fundinho, na minha pele, não. A maioria das Dream deixa um fundo amadeirado. Na verdade, a maioria dos Boticários, eu sinto isso no fundo. Esse daqui, não. Esse aqui é fresquinho do início ao fim. Super veranil, super praiano. Super diurno também. Com essa sensação fresca, sensação de ventinho no rosto. Sensação de que a gente tá indo viajar pra um final de semana na praia. Muito gostoso também. Esse tem uma excelente fixação pra ter essa proposta, sabe? Todos os que eu falei aqui pra vocês são meio medianos, assim. O da Rino D fixa muito. Os demais, eles são meio medianos. Mas esse daqui, na minha pele, assim, pra ser um body splash, eu acho que tem um desempenho bem legal, gente. Eu achei ele muito gostoso e acho também que é um cheiro bem fácil de agradar, porque não tem cheiro de mato, né? É um cheiro fresco, mas um cheiro limpo e adocicado. Então, sabe quando vocês pedem propostas, assim, pra malhar? E aí, todo mundo sempre indica aquela, né, aqueles que são meio masculinizados. Então, não. Você pode malhar bem feminina, bem docinha, assim, no sentido, né, meigo, com o Jardim de Mistérios do Boticário. Bem fadinha. A minha próxima escolha, gente, é o capricho Hello Stars do Boticário. Não é à toa, né, ele já veio até com o nome, né, com a representação aqui no frasco das estrelinhas do universo. Ele tá vindo com essa proposta mesmo de ser um perfume místico. E ele tá trabalhando, gente, com uma palavra que me fugiu, que eu tô tentando lembrar aqui. Que é aquela coisa que trabalha com os signos, né? Astrologia? Eu falei? Acho que é isso. Astrologia, né? Que estuda os signos e tal. E ele tem até uma parte bem bonitinha aqui na caixinha, que também é toda lindinha, ó. É, que tá dizendo assim. Tem um pouco de cada elemento do zodíaco, com uma saída frutal adocicada, representando a ardência do fogo. O corpo de violeta e frésia, com os elementos de terra. O frescor do patchouli, representando o ar. E o musk, a fluidez da água. Não é interessante, gente? Os quatro elementos aí da astrologia. Eu acho que a astrologia é a palavra. Ele é um perfume bem adocicadinho. Me lembra vários outros que já existem, mas não deixa de ser bom por causa disso, sabe? Então, ele tem aqui aquela sensação azedinha do morango, né? Aquela doçura da framboesa. Tem essa sensação mais atalcada. Não chega a ser um perfume atalcado, atalcado. Mas é atalcadinho, né? Uma coisa, assim, mais polvorosa. É um perfume que traz uma vibe, assim, muito confortável e, ao mesmo tempo, muito feminina. Então, é um encontro também, gente, com o nosso íntimo, assim, de mulher, sabe? Então, esse é bem feminino. Esse é bem pras mocinhas mesmo. Pra gente se reencontrar na nossa feminilidade. Pra gente se reencontrar na nossa doçura. Nas nossas características amorosas, né? Que a mulher é muito mais sentimento, né? Muito mais amor. Então, assim, com todo respeito aos homens, mais a gente é mais emoção, né? Do que razão. Então, eu acho que esse perfume também é uma boa conexão com nós mesmos, sabe? Também classifica um perfume místico, de fadinha, que vai levar a gente pra esse teletransporte. Mas, no caso, não é indo pra um outro lugar. É indo pra dentro de si. E se sentindo, se reencontrando. Ai, gente, hoje eu estou muito filosófica. Esse perfume, pra mim, traz essas sensações, sabe? Se vocês gostam do Lys. Se vocês gostam do Lyra, do Boticário de Eudora. Se vocês gostam do Rouge Royale de Marina de Bourbon. Essa é uma versão mais fresca, mais teen, né? Mas também, igualmente gostosa, tá? Gosto bastante dessa fragrância, gente. Cheirinho bem agradável, bem gostoso de se sentir. Não, mas eu vou ficando por aqui. Vou te contar o batom de hoje, gente. Porque fazia tempo que eu não usava. Achei, inclusive, que eu tinha perdido esse batom. Que é esse Pessego Lovers da linha Avon Matte Real. Não sei se esse batom ainda existe, gente. Mas eu achei ele muito lindo. Um tom de rosa bem bacana, bem bonito. Também colora super bem a boca. E ele é danado pra fazer uma coisa bem bonita aqui na minha boca que eu não consigo fazer com o outro, sabe? Ele delimita bem o arco do cupido porque ele tem uma coisa assim de deslizar bem. Ele não borra, ele fica super perfeito. Parece que eu usei lápis, né? E isso é graças ao batom. Então, sabia que às vezes a gente acha que a gente não sabe fazer certas coisas na maquiagem porque tá usando produto ruim? Eu descobri isso quando eu comecei a fazer delineado porque eu antes não conseguia. Só consigo hoje porque hoje eu tenho uma caneta boa, sabe? Eu tenho um produto de qualidade. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de se maquiar porque tá usando produto ruim. Então, olha aí. O batom da Avon baratinho, gente. Eu acho que ele é uns 10 reais. E deixa a gente com um bocão bonito desse. Eu adorei. Eu não sei se ele ainda existe, tá bom? Esqueci de falar. Não sei se falei. Gente, minha cabeça tá no mundo da lua. Acho que é por isso que eu tô nessa vibe fadinha, assim. Tô falando as coisas agora. Daqui a pouco, esqueço. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo bem grande. Não esquece de curtir. A gente se encontra amanhã no nosso vídeo. E tem outra coisa que eu queria contar, mas deixa. Eu vou contar no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.